Olá aluno, aluna, meu nome é Luciana Lima Batista, sou licenciada em desenho plástica pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, especialista em ensino de artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente sou professora de artes do IFES Campus Colatina e também já atuei em processos de formação de professores de educação de jovens e adultos com parceria da União dos Estados Ibero-Americanos. Igualmente já realizei a formação de professores de artes junto à Secretaria de Educação de São José dos Campos em parceria com a Unesco. Dou-lhe boas-vindas ao início de nossa disciplina que se chama Educação e Diversidade Étnico-Racial, que pretende tratar de forma mais teórica sobre as relações étnico-raciais e as legislações vigentes em nosso país relacionados a esse tema. Essa disciplina tem como objetivo tratar de temáticas relativas às questões multiculturais e étnico-raciais no Brasil, com base nos marcos legais e também incentivar, iniciar e principalmente inserir o debate sobre as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana nos espaços educativos brasileiros. A vontade de realizar este curso de aperfeiçoamento vem de uma junção entre dois momentos associados. Inicialmente, seria a necessidade de disseminar esses conhecimentos a todos que trabalham em espaços educativos para um segundo momento conseguirmos melhorar a qualidade das relações entre as pessoas, independente da sua raça, credo e opção sexual. A necessidade de difundir as legislações nos é diagnosticada devido ao conhecimento de que, em vários locais educativos, o desconhecer de tais marcos legais ainda é grande. Nós, professores, ainda temos pouco acesso às legislações vigentes sobre a questão étnico-racial, multiculturalismo aqui no Brasil. Ou também, aqueles que conhecem, mas que tratam este tema somente como data comemorativa, de forma ainda folclórica, como festas a serem cumpridas em calendários, ou ainda a total alienação em currículos escolares e nas práticas exercidas em salas de aula ou outros espaços educativos que desconhecem a lei 10.639, de 2003, que instituiu o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas e também serviu de base para a composição das diretrizes curriculares que trabalham com a educação das relações étnico-raciais. O segundo fator, relacionado diretamente à necessidade de se conhecer os marcos legais, é que nos motiva muito a executar essa disciplina, é a compreensão de que tratar desse tema, que em determinados momentos se torna complicado, espinhoso, delicado durante o processo de ensino-aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos, Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, porém, ela é extremamente necessária. Falando sobre as relações étnico-raciais, nós estamos falando de identidades, de reconhecimento, de preconceitos enraizados, de democracias raciais escamoteadas e de se reconhecer pertencente a uma determinada etnia ou a vários grupos étnicos. Quantos conflitos estão sendo vivenciados e vistos devido à relação de intolerância racial, religiosa, de gênero, sexual, que assolam o país, comunidades, onde o convívio com o outro se torna cada vez mais complicado? Nós, eu, você, nossa equipe da Uniafro, precisamos compreender que o trabalho com as relações étnico-raciais nos auxilia a formar pessoas mais tolerantes, que convivam com maior harmonia e que sejam mais respeitosas entre si. Nessa disciplina, a sua participação e envolvimento é muito importante. Com o seu desempenho na realização das atividades, com a sua pontualidade na entrega das mesmas, com o seu comprometimento com as leituras, acesso à plataforma, debate com os companheiros, naturalmente você verá a transformação de sua prática profissional e, principalmente, seu desenvolvimento cidadão e humano como um ser crítico e ativo na sociedade. Relativos à avaliação, a cada atividade será atribuído um valor específico, que determinará a nota ao fim da disciplina. Conte com o meu apoio e dos tutores para auxiliá-lo no desenvolvimento da disciplina. Sucesso e vamos juntos nessa caminhada!